Música Caros amigas e amigas telespectadores da GMN-TV e rádio ouvintes da Rádio Nacional. Este domingo entramos na grande Semana Santa, na semana mais importante da experiência cristã e que a Igreja nos vai convidar a viver numa expectativa de que este ano, uma vez mais, possamos cair na conta dos fundamentos da nossa própria experiência de Deus, os fundamentos da nossa fé. O dia de domingo é o dia do Domingo de Ramos e o Domingo de Ramos é exatamente a entrada de Jesus na cidade de Jerusalém, onde Ele vai viver esta sua última etapa de vida. Mas ao mesmo tempo é também uma entrada na nossa própria vida. Nós vamos acolher este Senhor durante esta semana. A pergunta que nos fica, quando nós estamos a receber o Senhor em Jerusalém ou na nossa própria vida com o Alçano, Alçano, filho de David, que rei é este que estamos a acolher? Que rei é este que a cidade de Jerusalém acolheu no seu tempo? Um rei que entra montado num jumento pela porta dourada, que era a porta que normalmente recebia os reis quando voltavam de alguma batalha, uma vitória em nome de Havé, o seu Deus. E, portanto, Jesus vai entrar em Jerusalém montado num jumento. Ele é um homem que está a ser perseguido. Vítupérios, não o compreendem. É um homem que está isolado. E, no entanto, ele vai entrar dentro de Jerusalém e vai ser acolhido como rei. Vamos acolher este rei ou vamos acolher uma expectativa de rei que está sempre no nosso coração, que é aquele rei glorioso, um rei poderoso que vai entrar com os seus guarda-costas, um rei que tem uma glória reconhecida por todos, um rei que é soberbo no seu exercício de poder e que está mais preocupado em ser servido do que servir os outros. Que rei é este que a cidade de Jerusalém acolheu naquele tempo? E que rei é este que eu quero também acolher na minha vida, no meu coração? Estarei eu disposto a acolher Jesus tal como ele é? A acolhê-lo como um rei pobre? A acolhê-lo como um rei que é capaz de não esperar de ninguém a glória a não ser do seu pai? Um rei que está pensando mais no bem do próximo e em servir os outros do que em serviço a si mesmo? Ou ainda estou agarrado à minha concepção de rei, à minha concepção de poder que este mundo me oferece? De querer acolher um rei poderoso, rico, um rei que é conhecido pela fama que tem, pela fama que as pessoas lhe dão, ao mesmo tempo que é um rei soberbo, cheio de si próprio, mais interessado em servir-se a si mesmo do que aos outros. Que rei é este que eu quero acolher em Jerusalém e na minha vida? E depois, este rei não apenas quer entrar em Jerusalém, quer também convidar-me a ser parte do seu grupo, a fazer parte da sua vida. E por isso o convite que o rei de Israel nos faz é que entremos no seu reino. O reino de Deus é a maneira própria de Jesus reinar, a sua forma de reinar. E eu estarei disposto a acompanhá-lo na sua forma de reinar? Desejarei isso para mim como um programa da minha vida? Ou, pura e simplesmente, assisto, como tantas pessoas de Jerusalém assistiram à entrada de Jesus em Jerusalém, mas sem nunca terem tido a coragem de o seguir verdadeiramente e de se tornarem seus discípulos e suas discípulas? Esta Semana Santa é uma posta à prova da imagem que eu tenho de Jesus. Quem é o rei que eu quero acolher na minha vida? Quem é esse rei que eu quero seguir? Ainda estou à espera de poder imitar os reis tal qual o mundo nos oferece? Ou estou disposto a mudar os critérios da minha forma de seguir a Deus e pô-los na minha vida como uma experiência de testemunho daquilo que realmente é a fé cristã? Nós não podemos seguir um rei pobre com a pretensão de sermos ricos. Não podemos seguir um rei que passa vitupérios e é humilhado com a pretensão de sermos vangloriados pelo mundo. Nós não podemos seguir um rei humilde com um coração soberbo em que continuamente está a pensar em que os outros o sirvam mais do que servir os outros. Nós vamos entrar nesta Semana Santa com um desejo, com um desejo de verdade, um desejo de pôr na nossa vida algo que seja mais próximo do convite que o Senhor nos faz, tal qual os Evangelhos nos apresentam. Um convite a que sejamos mais radicais no nosso seguimento dEle. Verdadeiros cristãos, o mundo seria muito diferente se no nosso coração tivéssemos recebido este Deus tal como Ele é e não como eu desejaria que Ele fosse. Não nos podemos esquecer que nós somos imagem e semelhança deste rei que entrou em Jerusalém. Somos imagem e semelhança de um rei humilde, de um rei que não espera a vanglória de ninguém porque sabe quem é, um rei que está mais preocupado em servir os outros com humildade do que ser servido. O nosso testemunho como cristãos vem exatamente da forma e do modo como apresentamos o Deus em que acreditamos. Se nós apresentamos um Deus que não coincide com os Evangelhos, fazemos do cristianismo uma caricatura. E o mundo não pode mudar com uma caricatura. O mundo só vai mudar quando a revolução deste rei reinar também na minha vida. Quando eu, em nome dele, passar a reinar na minha relação com os outros e a dar um testemunho de quem é que estou realmente a seguir como meu Senhor e meu Deus. Eu desejo a todos, neste tempo que vamos agora iniciar, no tempo da Semana Santa, esta atitude interior de grande liberdade e um grande desejo, uma grande generosidade em poder acolher Deus revelado em Jesus tal como Ele é. Aceitar ser imagem e semelhança dEle e não ter a pretensão de reduzir Jesus e torná-lo imagem e semelhança daquilo que eu sou, com as minhas pretensões de soberba, com as minhas pretensões de vanglória, com as minhas pretensões de riqueza. Certamente que a Igreja e o mundo teriam muito a ganhar se outros reis entrassem nas portas de Jerusalém, nas portas das grandes cidades e, sobretudo, nas portas do coração das pessoas, montados num jumento, seguidos por um grupo de gente que não tem fama, que não tem poder, mas que tem um coração sincero na forma como querem ser discípulos e discípulas deste novo Messias, o único Messias. Desejo a todos, então, a vivência de um bom domingo e de uma boa Semana Santa. Música 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 Legenda Adriana Zanotto